Esse é um novo aquecimento Vai começar, vai começar Vai comer, vai comer, vai começar Esse é um novo aquecimento Vai começar, vai começar E as novinha vai mandar Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Aqui no céu Tu sabe, amo seus peitos Neles, mostro meu talento Aí eu me concentro Em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos Neles, mostro meu talento Aí eu me concentro Em duas coisas ao mesmo tempo Oi, vem de quatro, vem de lado Do jeito que tu petece Toma no... 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 Toma na... 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 Toma na Esse é um novo aquecimento Vai começar, vai começar Esse é um novo aquecimento Vai começar, vai começar E as novinha vai mandar Sequência do peito 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 Toma Tu sabe, amo seus peitos Neles mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos Neles mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Oi, beijo e qua, e de lado Do jeito que tu petece Toma no, 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 toma na pele DJ MTS da Serra O maquinista do beat fino DJ MTS da Serra